E aí, Jeffão, você me conta a primeira vez que você conheceu a mãe do Nubro e o primeiro amasso? Ai, ai! Mano, eu vou resumir, tá ligado? Porque é um barato muito particular, assim, né, mano? É ruim você ficar expondo, tipo, um pouco, assim, né, a vida de outras pessoas, né, Açoeiro? Eu conheci a mãe do Bruno, cara, a gente estudava junto, tá ligado? Na... na... no ensino médio. Acho que nós estávamos na... não sei se na sexta, ou se na... Acho que nós estávamos na sexta, sério, na quinta, alguma coisa assim. E... a gente não tinha nada a ver, cara, a gente nem gostava um do outro, nem tinha nenhuma atração pelo outro e tal, uma parada, meu, tipo... Só que eu sempre fui muito bagunceiro, tá ligado? E lá na... na escola, naquela época, é... tipo, assim, quem fazia muito sucesso era o Tiririca, mano. Não sei se vocês já ouviram falar do Tiririca. O Tiririca! E cantava uma música chamada assim, Florentina, Florentina, Florentina de Jesus, não sei se tu me ama, pra que tu me seduz? E ele tinha só uns dentinhos na frente, tinha, ó... Esse apusque, pusque, não sei o que, não sei o que. Aí, tipo, ele era muito engraçado, tá ligado, tropa? E o nome dela era Genaína, mano. E aí, tropa, como era muito bagunceiro, ela... ela chegava na sala e começava a cantar... Genaína, Genaína, Genaína de Jesus. E ficava puxando o cabelo dela, eu era meio atentado, tropa. Aí ela ficava... que moleque chato, né? E ficava lá... me... me... me xingando lá na cadeira dela. Aí, beleza. Aí a gente meio que... que começou a sentar, tipo, eu sentava meio que atrás dela, tá ligado? Na cadeira de trás, eu ficava puxando o cabelo dela, ficava zoando com ela e tal. Assim, no bom sentido, né? Aí, tipo, assim, daquela chatice toda, ela começou a... a... me ter como amigo. Aí começou a conversar comigo. Aí ela começou a se divertir com as minhas palhaçadas, tá ligado? E... aí fui indo. Aí quando a gente... quando foi pro ano seguinte, ela ficou com um menino lá. E esse menino, acho que maltratou bastante ela, tá ligado? Não ligava muito pra ela, não sei o que. E ela vinha chorar as pitangas pra mim, tá ligado? Ah, porque não sei o que, fiquei com tal fulano, não sei o que, pá, pá, pá. E aí, tipo, assim, eu sem maldade nenhuma, né? Eu dava uns conselhos pra ela e falava... Ah, mas tem que procurar um cara mais da hora pra você e tal. Isso, aquilo, outro, pá, pá, pá. Sem maldade, tropa. Eu nem vi a maldade, tá ligado? Aí ela, tipo, começou a gostar, assim, dos meus conselhos e tal. Aí tudo ela vinha perguntar pra mim. Pô, não sei o que, fiquei com um cara ali. Aí ela ficou com outro cara, tá ligado, família? Com outro moleque, assim. E aí esse moleque também, mano. Deu valor nela e tal, não sei o que. E aí a mesma coisa, veio eu chorar as pitangas no ombro do jefão. Ah, porque não sei o que e tal, que o rapaz ali que eu fiquei, não sei o que, me magoou, fez isso, fez aquilo e pá, pá, pá. E assim, tropa, os moleque eram feios, mano. Era mais feios do que bater na mãe por causa de mistura. Olha, já quase tomei um... Aí, tropa, os moleque eram feios com sua miséria, né, mano? E ela era uma moreninha bonitinha, tá ligado, tropa? Um bundão grande e tal. Fala, mano, essa mina aí fica com esses malucos nada a ver aí, mano. Os caras só ficam zoando ela e tal, porra toda, não sei o que. Então é bom que comece a tua partida aqui, que eu já termino de contar pra vocês. Senão eu fico prestatizando o que eu tô contando e não presto atenção no jogo. Aí, beleza, né? Aí, tipo assim, né? Aí chegou uma hora que ela virou pra mim, né? Depois que ela não deu certo com esses dois caras aí. Aí nós íamos embora meio que no mesmo... Era eu pegar ônibus, né? Ela também. A gente ia pro mesmo ponto de ônibus, né? Aí chegava lá... Ela... Ela falava pra mim... Ah, eu tô gostando de um outro menino. Aí eu pensei comigo, falei... Pelo amor de Deus, mais um não. Misericórdia, senhor. Será que essa mulher não aprende? E aí... Mal eu sabia, né? Quem era, né? E ela chegava pra mim e ficava assim... Ah, você sabe quem é, mas eu não vou te contar. Aquelas coisas de menina, né? Aí eu... Ah, você não quer contar? Eu não conto. Ela, ah, mas eu queria te contar. Ó, eu falei... Ah, então conta. Não, mas eu não vou te contar. Aí ficou, tropa. Ó, uma semana. Ah, e tenho medo de te contar. Mas não sei o que. Epa, papai. Ô, filho de rapariga. Fala lol. Que mulher assim, tropa. É uma enrolação da miséria. Ó, e nem terminei de contar. Já começou outro. Espero que eu não morra aqui, ó. Se eu morrer, vocês me perdoem. Então, tropa. Aí, beleza, né? Aí ela... Ah, porque não sei o que que eu não vou te contar. Conta, mas não conta. Aí chegou uma hora, tropa. Comecei a ficar bravo, tá ligado? Porque tudo tem limite, né? A mulher todo dia quer contar e não conta. Aí eu falei pra ela. Eu falei, ó, é o seguinte, meu. Você não quer contar, você não conta. Você não conta, ó. Mas parra de encher o saco. Aí, tropa. Beleza, né? Aí ela falou assim, ah, eu vou contar. Aí eu falei, tá, quem é? Ah, não vou contar. Fala, não. Agora já. Não quero mais saber de porra nenhuma, não. Aí ela, não, aí como você é, grosso. Eu falei, não sou grosso. Você tá quase duas semanas querendo contar, mas não conta. Aí ela tinha uma amiga dela, que era uma fofinha, que chamava Luana. Aí ela, eu meio que virei amigo de ser a Luana aí também, né? Porque como era amiga dela, aí eu meio que virei amigo também dela. Aí eu falei pra essa Luana, né? Eu falei, ô Luana, é o seguinte, mano. A Gina ainda é meio doida, né, mano? Ela falou que tá gostando de um cara aí, mas que não pode contar. E ela quer contar, mas não conta. Que porra é essa? Aí ela falou assim, não, é porque... Ah, eu não sei nem como te contar. Aí eu falei, ah, não começa você também, não, mano. Aí ela falou, não, eu vou falar. Ela tá gostando de você. Eu falei, não, é mentira, mano. Ela é sério. Aí eu falei, não, não creio. Eu não sinto nada por ela, não, doido. Eu sou só amigo dela. Só, não, mas ela gostou de você e tal. Porque você é carinhoso, não sei o quê. E você aconselhou ela e a porra toda e não sei o quê pra lá. Aí eu falei, tá, agora fodeu. Aí eu falei, mas e aí? Ela falou, ah, então. Aí agora é com vocês. Você falou, comigo? Não, não fiz nada. Aí ela, não, mas é pra vocês conversar e tal. Eu falei, ah, vamos ver o que vai dar isso aí, mano. Isso aí não vai dar muito bom, não. Aí beleza, né, tropa? Aí caímos na mesma sala no ano seguinte, mano. Aí eu falei, puta, fodeu. Agora não vai ter jeito, né, mano? Aí ela, ah, então, né? Eu tô gostando de você. Eu falei, ah, então. Eu fiquei sabendo. Aí eu falei pra ela. Aí ela, é, então. Será que a gente não consegue? Eu falei, consegue o quê? Aí ela, ficar. Aí eu falei, caramba, mano. Como é que eu vou te beijar, doido? Eu te tenho como amiga, mano. Aí calma aí, tropa. Cujam um cara pra lá, mano. Aí ela falou, ah, a gente pode ir tentando. Aí eu falei, mas vai ter que beijar, é? Aí ela, é. Aí eu, puta, fodeu. Falei, caramba, vou beijar minha amiga, doido. Aí, fiquei naquela, né, mano? Fiquei na minha e tal. Aí ela falou, vamos embora a pé? Aí eu falei, ah, isso vai dar ruim, mano. Eu pensei comigo, né? Olha, essa mulher tá com más intenções comigo. Aí nós clicamos, só nessa coisa de amizade mesmo, né? Aí teve um dia que eu me arretei. Eu falei, ah, vamos embora a pé, então. Aí essa lona foi junto, a gordinha. Porque é sempre assim, né, tropa? Toda amiga tem um, toda amiga, a outra quer ficar junto, crudada, né? Aí, mas até que foi bom. Porque, tipo, assim, ela meio que deu uns empurrão, tá ligado? Porque se não, se depender desse, tem a gente, mano. Aí chegou no meio do caminho, a gente foi conversando e tal. Ah, então, como tá o dia, né? Ela, o dia tá bonito. Falei, ah, então, pois é, né? Aí, tropinha, beleza. Ela foi junto com a gente e tal. Aí no meio do caminho, tropa, aí a gordinha começou a se distanciar. Aí eu falei pra ela, vem cá, porque você tá indo pra lá? Ela falou, não, vou ver o negócio aqui, hein? Ih, ferrou agora, mano. Agora eu vou ter que dar conta do negócio mesmo. E eu, tipo assim, tropa, a nossa amizade era tão forte, que, tipo assim, mano, eu não me via beijando ela, não. Aí, beleza, né, família? Aí peguei, pá, a gordinha saiu vazar, saiu quebrando. Aí a gordinha saiu quebrando, ela falou, ah, vem cá. Aí eu, e quem? Eu? Ela é? Eu falei, caraca, mano. Aí ela foi e falou assim, então, eu te chamei pra gente vir a pé, pra ver se a gente conseguia... Vamos aí, tropa. Aí ela pegou na minha mão, assim, tal. Eu posso te dar um beijo? Aí eu falei, meu Deus, cara. Aí, tropa, ela veio, mano. Aí, tropa, eu parecia um filme assim, ela vindo assim, aí eu, meu Deus, meu Deus, caralho. Aí ela veio, tropa, aí não teve jeito não, mano. Aí ela, plé, lançou o beijão. E aí, tropa, eu falei, ah, já que eu tô aqui, né, eu vou pra dentro também, né? Aí cheguei, tropinha, eu peguei ela, pum, fui beijar ela. Aí, tropinha, quando eu beijei ela, ela tirou a língua, porque o beijo era de língua, né? Aquela, aquele beijo molhado. Aí, eu falei assim, eu posso te perguntar uma coisa? Você beija assim, é? Ela, como? Eu falei, você tira a língua pra beijar? Ela, porque eu ficava com os meninos assim, eu tirava, eu falei, você é doido, é? Dá a língua aqui, mulher. Teve lá uma sugada na língua dela, aí se apaixonou mesmo, tropa. Aí, beleza. Aí, ficamos. Pá, primeira vez. Aí, deixei ela em casa e fui embora. Aí, eu fui embora, eu falei, meu Deus, o que eu fiz, cara? Tô arrependido. Aí, senhor, eu fiquei com a minha amiga, mano. Como é que eu vou olhar pra ela amanhã? Aí, fica aquela coisa, tropa, tá ligado? Aí, beleza, né? Aí, chegou no dia seguinte na aula, eu era muito bagunceiro, eu parecia o mais santo da sala. Aí, cheguei assim, eu olhei pra ela. Oi. Ela, oi. Ai, caraca, velho. Aí, ela falou, você gostou de ontem? Eu falei, gostei. Aí, ela... Tá bom. Aí, ela pegou minha mão e começou a mandar de mão dada na escola. E não dava mais nenhum beijo, tropa. Só andava de mão dada. Parecia aquele casal de amigos, um que é gay e outro que não era, né? E aí, tropinha, eu não conseguia mais, mano, olhar direito pra ela, mano. Eu fiquei meio traumatizado, tá ligado? Porque é um barato que, mano, eu não esperava, tá ligado, ficar com a minha amiga, mano. E aí, o que aconteceu, tropinha? A gente foi e ficava andando na escola inteira de mão dada, tá ligado? A gente ficava andando pra cima e pra baixo de mão dada, tá ligado? Pessoal, vocês namoram? Eu sim. Ué, mas vocês não beijam? Eu falei, não. E aí, ficou aquela coisa, tá ligado? E a gente não conseguia se beijar, não conseguia nada, porque a gente era muito amigo, né? Mas aí, acabou que chegou uma hora que aí não teve jeito, tropinha. A gente começou a dar uns amassos, aí começamos a se gostar mesmo de verdade. Eu tô meio que resumindo um pouquinho pra vocês, tá ligado? Pra a história não ficar muito longa. É, tá bom. E aí, tropa, a gente acabou que engatou um namoro, tá ligado? Só que a mãe dela não queria, mano, porque eu era muito bagunceiro, tá ligado? Na época eu pichava, aí eu ficava pichando na escola, daí todo lugar tinha jefão, 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 tá ligado? Aí a diretora ia falar na reunião, falava assim, nossa, eu não sei como a sua filha namora com um rapaz tão sem jeito que nem ele. Aí eu ficava, ah, sua gorda feia, sua mamada. E eu ficava falando, né, tropinha, tá ligado? Porque a diretora não queria deixar não, fi, ela ficava falando mal de mim. Eu falei, tô ali uma bica nesse seu traseiro, tu vai ver, rapaz. E aí, tropinha, eu comecei a namorar com ela mesmo, tá ligado? A mãe dela foi lá, pá, na escola, me conhecer a porra toda. É, eu fiquei meio preocupado, é, de começo, porque eu falei, meu Deus, essa mãe dela deve ser brava pra caramba, né? Mas deu certo, tudo certo, graças a Deus deu certo, né, tropinha, a gente namorou, pá. E aí, tropinha, o negócio começou a ficar duro, o outro negócio começou a ficar mole, o mole não, molhado. E aí, tropinha, o bogo foi ficando insano, e o que era pra dar ruim, deu bom. Aí, o que aconteceu, né, tropinha? Vá com vaca, vou com buco, vai lá, uma briga de gato de foice. Acabou que a gente era muito novo, né, eu tinha 13, ela tinha 13 anos também, né, e a gente, eu fui pra cima, né, atacante, viu no bruseiro apelão, tá ligado? Novinha, aí, tipo, putz, foi um abá. Aí, você imagina, depois da aula, ela falou assim, ah, porque, ah, deixa eu contar pra vocês como é que foi o que aconteceu. Ela brigou com a mãe dela, porque a mãe dela não queria muito que a gente ficasse junto, né, porque, por causa da minha fama, na escola, tudo, a mãe dela não queria, né. Aí, ela meio que fugiu de casa, tá ligado? É, ela saiu de casa brigada e tal, aí, ela veio bater aonde? Na porta aqui da favela, filho. Chegou aqui na favela aqui, na porta, aí, quem é? Sou eu, falei, eu quem? Eu, falei, não, se não falar o nome, não abro não, porque aqui é assim, tropa, tá ligado? Na favela, aí, quando eu abri, era ela, eu falei, oxe, você é doido, o que você tá fazendo aqui uma hora dessas? Fugi de casa, falei, fugiu da onde, doida? Volta pra tua casa, mulher. Ah, não, eu briguei com a minha mãe, deixa eu dormir aqui só essa noite. Eu falei, meu Deus, cara. Aí, ela veio e dormiu, droga. Aí, sabe o que ela falou pra mim? Vê se pode. Ela falou assim, ó, eu tô naqueles dias, é, é, férteis, eu não posso ter relação hoje. Tropa, agora você pensa, eu, adolescente, qualquer coisinha, qualquer vento que batia na pomba, a pomba tava assim, ó, e, com a testosterona flor da pele, doido pra, e aí, ela chega em casa, e fala pra mim, eita, tropa, o gás, que não podia, porque ela tava nos dias férteis. Aí, eu falei, ah, não, essa mulher tá de brincadeira com a minha cara, mano. Aí, eu peguei, tropa, falei, não, pode entrar, não quero entrar para tomar uma xícara de café. E aí, ela entrou, tropa, aí, ela entrou, não deu outra, afim, deu um certo horário da noite, tropa, aquilo na mão, a mão naquilo, o bagulho começou a ficar louco, uma remissão, um bagulho doido, a cama balançando, tá ligado, já foi uma entronhação, três capas, deitei, joguei gelo, rochei todo mundo, aí, tropinha, não deu outra, afim, aí, três dias depois, ela, ai, tô me sentindo estranha, eu falei, tu tá assistindo o que? Ai, a gente não podia ter feito lá, não sei o que e tal, aí, tropa, eu falei, meu Deus, cara, o que aconteceu? Ela, eu acho que eu tô grávida, eu falei, não, você tá mentindo, né? Ela falou, não, tô falando a verdade, eu falei, putz, agora, mano, eu sou molecão de tudo, não trabalho, não sei o que e tal, ela, não sei, mas a gente se ama, eu falei, amor, pagar comida, é, aí, ela, ai, mas não sei o que, a gente vai dar um jeito, só que a gente vai ter que contar pra minha mãe, eu falei, contar pra quem? A sua mãe, aquela que queria te bater, você fugiu? Ela, é, aí, o anão, cara.